Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com o celular Samsung Galaxy pra mostrar pra vocês como a gente faz a formatação do sistema pra deletar tudo que tem, os aplicativos e zerar quando eventualmente o celular tá bugado, acontece alguma coisa assim então primeiro de tudo a gente desliga o celular clica no botão de desligar, aqui ó vamos lá, desligar celular, tá ok seu dispositivo será encerrado estando desligado o celular, a gente vai ligar clicando nas três teclas a tecla do volume, a tecla aqui de baixo, que é de atender a ligação e a tecla de ligar quando vibrar o celular, a gente solta só o de ligar e deixa seguradas as outras duas a do volume e a de baixo esse é um procedimento que serve também para os celulares mais novos da Samsung a gente vai selecionar a opção aqui que diz wipe data factor reset, que é pra resetar o aparelho e aqui a gente seleciona delete all user data, deletar todos os dados do usuário clicamos aqui, ele demora um pouquinho ele está resetando o aparelho deletando todos os dados do usuário das senhas, os números de conta, os aplicativos e deixando apenas os aplicativos que vem de fábrica daí agora ele diz para reiniciar o sistema reboot system now está reiniciando o sistema reiniciando o sistema ele vai pedir algumas informações agora de idioma, informações de contas contas do google para o go play para usar o android e daí é só ir avançando em cada uma das alternativas só ir avançando, clicando na seta ele demora um pouquinho para iniciar é assim mesmo, é demorado no início meu celular estava com vários aplicativos instalados inclusive o cartão de memória cheio tive que zerar o cartão de memória primeiro agora sim, português, brasil, idioma clica próximo agora aqui também adicionar rede wi-fi aqui é o próximo e aqui também licença usuário clica em sim compreendo e concordo com os termos e condições acima você concorda em fornecer dados para o samsung? pode colocar o não, sim ou não é diferente né? clica em próximo também você tem uma conta google ele pede para colocar a conta é só colocar na seta do lado aqui configurações de data e hora gerenciar cartão ok daí a data aqui é só colocar a data certa né? definir, ele já captou automático aqui pelo wi-fi formato de hora aqui na conta do google dá para avançar aqui também nessa tela ele está atualizando pular verificar sua conta, pular também dropbox também esta aplicação está disponível no momento em inglês deseja executar a aplicação concluído tá? aqui a gente pulou todas as etapas a gente pulou cada etapa a etapa de fazer o login das contas do google da conta dropbox e só para iniciar o aplicativo né? você pode ver que muitos aplicativos foram deletados a gente tem que fazer o login com a conta do google no goplay né? no play store está lá novamente os aplicativos falou pessoal essa é a dica de formatação tá? 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 Obrigado.